Música Requinte, qualidade, beleza. A Van Estofados fabrica sob encomenda os móveis que você imaginou para sua casa ou escritório. Isto é exclusividade. Van Estofados, em patrocínio. Em setembro o movimento cooperativista ganha mais força ainda. Vem aí a FEMCOOPA, terceira feira de negócios e integração da COPA. De seis a oito de setembro no Parque de Exposições de Patrocínio. Sitãozinho e Chororó ao vivo pra você. Realização COPA. Escola Infantil Gato de Botas. Maternal, mini-maternal, jardim 1, 2 e pré-escolar. Aulas de balé e escolinha de futebol. Iniciação ao inglês e seguro de acidentes dentro e fora da escola. Escolinha Infantil Gato de Botas. Educando para a vida. Onde há água há vida. É com este conceito que o Daepa cuida do meio ambiente e trabalha sempre pensando em você. Com ótima estrutura e funcionários qualificados, trabalhamos sempre pensando em você. Fornecendo uma água limpa e bem tratada. Patrocínio merece esta qualidade. Daepa. Preservando o meio ambiente e cuidando com carinho de nossas águas. A Câmara Municipal de Patrocínio promoveu um debate sobre a gripe suína na região e as providências que devem ser tomadas pelas autoridades e pela população. O evento reuniu vereadores e profissionais da saúde. Pouca gente esteve presente, mas foi de propósito. A Câmara Municipal acertou com as emissoras de rádio da cidade a transmissão do debate para que não houvesse aglomeração de pessoas nas galerias da Câmara. Apenas uma precaução. As pessoas participaram de casa fazendo perguntas e dando sugestões. O presidente da Câmara Municipal gostou do resultado. Nós achamos que o melhor seria estar convidando aqui na Câmara Municipal, onde é a Casa do Povo, para que essa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com alguns membros do Comitê de Enfrentamento da Gripe, pudesse estar, não só para os vereadores, mas acima de tudo, que era o nosso alvo principal, poder estar levando para o cidadão patrocinense informações importantes no que diz respeito à precaução, aos cuidados, mas acima de tudo, à real situação que o patrocínio está vivendo. Fazendo com que, de uma maneira tranquila, na Câmara Municipal, sem aglomeração, o cidadão lá na sua casa pode estar recebendo essa informação, que com certeza será de suma importância para toda essa preocupação, principalmente para os pais, quanto e como deve agir com seus filhos e com as suas famílias. O vereador Cássio Remes disse que o município não está tomando as providências necessárias. Essa é realmente a minha preocupação, tendo em vista que o patrocínio se discute mecanismo para que se evite o vírus do H1N1, mas, no entanto, nós não temos condições aptas para que possa realmente oferecer aos nossos munícipes de segurança suficiente para que esse vírus não chegue até o município de patrocínio, que é realmente a prevenção, que é realmente com que nós tenhamos condições de fazer uma triagem das pessoas que estão chegando no município de patrocínio, uma triagem profunda daquelas pessoas que foram detectadas no vírus, para nós sabermos da origem desse vírus, para que nós possamos matar realmente esse problema do vírus lá na fonte. Então, a minha preocupação é justamente essa. Se o município de patrocínio está preparado e precavido com relação a medicamento suficiente para atender uma demanda um pouco maior, o patrocínio hoje está em uma posição geográfica onde todos os municípios circunvizinhos são realmente áreas de risco. Nós estamos próximos ao Berlândia, Patos de Minas, enfim, são áreas de grande circulação de pessoas que chegam, que descem pessoas em aeroportos, em rodoviários e que nós não sabemos a origem dessas pessoas, de onde vieram e como vieram. A afirmação do vereador foi rebatida pela Vigilância Epidemiológica do município. Nossa situação é de alerta, mas é uma situação tranquila. Agora nós estamos com três casos suspeitos da doença no município, justamente pelo trabalho que foi feito junto aos profissionais de saúde, para ter um acompanhamento melhor, observar melhor esses casos, e que notificassem, caso suspeitassem, sim, da nova gripe. Então, diante disso, nós recebemos, temos recebido algumas informações, algumas notificações com relação a pessoas com sintomatologia. Estamos acompanhando, fizemos, coletamos amostras para fazer exame desses casos, para justamente confirmar ou descartar a possibilidade de ser gripe suína. Não só o município, mas como todo o país, mesmo antes da ocorrência do primeiro caso no Brasil, o país já havia planejado e elaborado um plano de enfrentamento da gripe suína, caso ela viesse, como veio, de fato, a instituir no nosso país. Então, há todo um plano de conduta, tanto de assistencial, quanto de preventiva, com relação à doença, o que deve ser feito em cada setor, em cada órgão representativo, dentro da sua jurisdição, conforme a situação que ela tem apresentado. O Comitê de Enfrentamento da Gripe Suína no município decidiu manter as aulas. O secretário de Educação disse que isso vai acontecer com monitoramento em tempo integral. Como nós não temos, em patrocínio, nenhum caso que ficou determinado, Logo, nós não temos, em patrocínio, nenhum local que possa ser um foco de disseminação da doença. Então, acreditando nesse aconselhamento que estamos tendo, pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo nosso Comitê de Enfrentamento, nós estamos colocando as escolas para funcionar, mas tentando ser precavidos da melhor maneira possível, passando informações, discutindo maneiras de prevenção. Mas não é uma preocupação também que me leve a entrar em pânico. É aquela preocupação natural de todos nós em relação a um grupo de risco maior, que são as crianças, que são mais suscetíveis, nos ônibus, onde a aproximação de um aluno com o outro é maior. Mas a informação que nós temos é que ainda não somos um grupo de risco, por isso as escolas estão funcionando. O médico e vereador José de Arimateia explicou as medidas que a população deve tomar para evitar a disseminação da doença. Evitar que as crianças com estado de gripe, com sintomas da gripe, que possam ir para a escola. Isso tem que ser barrado, volta para casa e procura o posto de saúde, e o médico depois vai dar um atestado quando ele pode retornar. Então nós temos que fazer isso com uma medida sanitária e profilática para que evite a disseminação do vírus da nossa comunidade. Isso funciona, isso é bom. Além do mais, lavar as mãos, como já foi falado, e os casos suspeitos, fica monitorado, e quando a suspeita é forte, eles vão tomar o remédio e vão procurar colher o material, tudo, e encaminhar até um hospital. Se precisar ficar tendo, o isolamento vai ficar. O inverno está no fim e suspeita-se que a gripe vai diminuir a transmissão, vai diminuir os casos novos, ou vai diminuir pelo menos a tendência, que a tendência crescente, talvez ela vai entrar em uma instabilidade até decrescer. Mas eu te falo uma coisa, não é eu que estou falando, o secretário de Estado de Minas Gerais já se pronunciou que ele não tem dúvida que a gripe espina vai chegar a todos os municípios de Minas Gerais, todos. Então, nós vamos enfrentar. A diferença entre essa gripe suína e a gripe normal, em termos de mortalidade, é muito grande? A diferença não é grande, engraçado isso, não é grande, mas a gente, como é uma doença nova, Luiz, a gente não sabe exatamente qual o perfil que ela vai seguir, não é? Então, nós temos que combatê-la, não é? Que ela pode mudar, ela pode ser mais agressiva, como, por exemplo, está atacando mais as gestantes, não é? Estatisticamente, ela é uma população de risco as gestantes. Eu gosto muito de música, gosto de arte, mas acho que os shows devem ser evitados nessa época do ano. Mas nós temos que fazer um sacrifício. O que puder ser adiado, nós vamos adiar, não é? E mesmo nas igrejas, nos templos. Se você instituir, por exemplo, o Tamiflu, que é um medicamento específico para o tratamento do vírus, nas primeiras 48 horas você tem um bom resultado, é o que mostra as pesquisas. Mas se atrasar muito, 5 dias, 6 dias, já não é tão bom assim. Então, nós temos que tentar, inicialmente, fazer um diagnóstico precoce, que não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Às vezes as pessoas ficam esperando em casa, quando piora que vai procurar recursos. Minha preocupação aqui em patrocínio é essa. Não é evitar que a doença venha. Ela vai chegar. Mas dependendo das medidas higiene ou dietéticas que nós tomarmos, sanitárias, que nós tomarmos em patrocínio, ela vai disseminar ou vai ficar mais restrita. Vai acometer maior número de pessoas ou menor número de pessoas. Isso vai depender do nosso talento em mobilizar uma população, em tomar medidas adequadas para coibir a sua proliferação, a sua disseminação entre a população. Pois é, quem banca isso é o paciente ou é o serviço público? Serviço público. Ele está tomando antibiótico, inclusive, de quarta geração, que não é barato, não é? Além do Tamiflu e outras medidas lá, outros medicamentos, dieta, tudo especial e tudo dinheiro do SUS. O SUS é o financiador.